A sessão legislativa da Câmara Municipal de Traquateua de sexta-feira teve participação massiva de populares, principalmente de pessoas que querem um afastamento do prefeito Tamariz Cavalcante, denunciado pelo Ministério Público do Pará por improbidade administrativa. Entre os participantes, o vice-prefeito José Braulio da Costa, que usou espaço da tribuna para se manifestar sobre o momento atual de Traquateua. Não sou inimigo do prefeito. Sou digno e não aceito coisas erradas. Não tenho necessidade de salário de vice-prefeito. Sou veterano da Marinha do Brasil. Estou aqui porque sou de Traquateua, sou vivo em Traquateua, quero o melhor da Traquateua. Afastado pelo Tribunal de Justiça da Comarca de Bragança na tarde de terça, Tamariz retornou ao cargo dias depois através de uma liminar. Além das denúncias de favorecimento a empresas solicitadas, o prefeito denunciado também responde por danos ao erário público, enriquecimento ilícito e violação aos princípios administrativos. Estas denúncias poderiam afastá-lo do cargo caso fossem colocadas em votação na Câmara e obtivesse pelo menos seis votos favoráveis. Mas durante a sessão foram apresentadas outras, que não foram as do Ministério Público Estadual, mas de Hugo Armando Lisboa Moura sobre os mesmos crimes. Prato cheio à base aliada do governo, que entendeu que por se tratar de matéria nova teria que ser apreciada para só depois ser votada. E foi o que aconteceu. Tamariz e seus aliados ganharam mais tempo até a próxima sexta, quando o assunto voltar ao plenário. E isto causou total desconforto no plenário. O que aconteceu? Quem vai falar para falar para a igualdação? Quem vai falar para a igualdação? Levante aí! Quem vai falar para a igualdação, levante aí! O comunhão da igualdade é estar encerrado para a gente reunião, conferindo-se em convidando senhoras vereadoras para a próxima sessão de área de capital. Meu muito obrigado, bom dia a todos! Obrigado, senhoras e senhores!